De jeito nenhum. Eu quero casar, ter meus filhos. É o desejo de qualquer pessoa normal. Ah, tudo bem, isso é justo. Só que a gente quer que você escolha outra pessoa. É, você vai lá. Diz que foi tudo engano, que você não quer mais casar. E nós não vamos mais te aborrecer. E todos vivemos felizes para sempre. Que tal? Olha, é que eu acho o Dado uma pessoa maravilhosa. Por isso eu escolhi pra não marir. Só que ele não te escolheu. Você quer satisfazer um desejo egoísta e destruir a vida do Dado. Ele tem o direito de escolher, Micaela? Acontece que ele já escolheu. E o que vocês não estão querendo entender é que já está tudo decidido. Tudo resolvido. Nenhum de nós dois vai voltar atrás. Esse aqui é o modelo do convite do meu mariage. Não é lindo? Pena que vocês não vão poder comparecer, né? Porque o casamento vai ser nos Itazunis e eu acho difícil que qualquer um de vocês consiga ir. A mãe inteira presa aqui nessa videolocadora. Isso aqui parecia shopping center em véspera de Natal. Uma loucura, Ben. Pois é, Magali. Por causa disso você perdeu o espetáculo da nossa queridíssima Micaela. Não é possível. Essa garota é abusada demais, né? E bota abusada nisso. Ela vai fazer do Dado o cara mais infeliz do mundo. Mas como é que esse careta não tem coragem de dizer um não na cara dessa nojenta? Você conhece o Dado, né, Magali? Por ele ele vai até se casar só para não desfazer um compromisso. Eu vou ter que tomar uma providência. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não vou deixar essa bruxinha esnobe estragar a vida do Dado. Eu vou tomar uma providência. Vou falar com ela. Agora ela vai ver o que encará Magali. a Magnífica. Gente, nunca vi uma menina tão oportunista na minha vida. Escuta, garoto. Me arranja alguma coisa bem forte para beber, vai. Que tal um capô-açu com beterraba e cenoura, hein? Não é um pouco indigesto, não? Indigesto é o que eu tenho para te dizer, Micaela. É mesmo, Magali? E o que será que você tem para me dizer? Que você não vai se casar com o Dado de jeito nenhum. Você pode ir arrumando as suas malinhas e se botando daqui para fora para bem longe da vida dele. Escuta aqui, xerrinho. Da minha vida com o Eduardo, eu cuido eu. Do meu casamento também. E além do mais, quem você pensa que é para vir aqui desse jeito gritando comigo? Eu sou a morte do Eduardo! Ah, ah, dê! Eu não acredito. Eu duvido. Me prova, então. Olha, se você quer uma prova concreta, você vai ter que esperar uns sete meses, que é quando vai nascer o filhinho que eu estou esperando do Eduardo. Muitinho, né? O que é isso? Você ficou maluca, Micaela? Você me traiu, Eduardo. Me traiu. Eu traí? Traí como? Por que você nunca me disse que essa vadia está esperando o filho seu, hein? Margaria, você pirou, é? Ai, Dado, não adianta esconder. Ela já sabe de tudo. Vamos acabar lá com isso? Vamos? Micaela, peraí. O que está acontecendo? Como é que eu pude me enganar tanto com você, hein, Eduardo? Eu não fiz nada, Micaela. Então prova. Eu não preciso provar nada. Como não? Eu não posso casar com você com uma desconfiança dessas, né? Vai, Dado. Ela tem todo o direito de pedir uma explicação. Peraí. Mas o que está acontecendo aqui? Vocês todos enlouqueceram, é isso? Olha, Eduardo, eu vou para o hotel. Você pensa bem. Ou você me explica essa história direitinho. Ou então está tudo acabado entre nós. Peraí, Micaela. Vem aqui, Micaela. Peraí, peraí, Dado. Peraí, ela precisa pensar. Deixa ela ir. Peraí, o que está acontecendo aqui? Hein? Isso aqui é o que é um complô? Isso é uma covardia, sabia? Como é que vocês têm coragem de fazer isso com uma garota frágil e ingênua como a Micaela? Frágil nada, Eduardo. Essa menina é uma falsa. E você? Você está fazendo papel sobre etiqueta, idiota. Você não tem direito de se meter na minha vida, entendeu? Nenhum de vocês. Eu vou atrás dela. Espera, espera, Dado. Antes de você ir falar com ela, vem cá. Eu quero te mostrar uma coisinha que eu trouxe. Eu tive que remandar com o Durex. Não está muito bom, não, mas fazendo um esforcinho você vai conseguir ler. Ah.